Quer dizer que não tem... Eu não preciso comprar um vegetal que é super caro. Por exemplo, aqui no Brasil, aspargo é super caro. Eu não preciso ter aspargo, eu não preciso ter arroz integral, eu não preciso ter cookie funcional. Essas ditas super comidas que quando você vai no mercado elas custam duas, três, cinco vezes mais do que o que a gente está acostumado com o brasileiro aqui. Ou até mesmo não só aqui no Brasil, né? No mercado, normalmente a sessão light, a sessão integral, a sessão healthy é mais caro. Eu não preciso disso para perder peso. Até isso é super interessante, porque lá nos Estados Unidos você vê uma comparação, eu pegou um supermercado adicionado, eu pegou um outro supermercado gigante também, que é considerado um supermercado orgânico, um supermercado super saudável. Os dois supermercados tinham as mesmas coisas. O que mandava no supermercado que era mais saudável, era o marketing em cima, as plantas que tinham no supermercado, mas o tipo de alimentação era o mesmo, são as mesmas carnes, as mesmas frutas, as mesmas verduras, o mesmo macarrão, o mesmo arroz. Talvez tenha alguma coisa diferente, arroz selvagem, alguma coisa um pouquinho diferente, um tipo diferente de feijão, ou um tipo diferente de carne, ou um tipo de vegetal diferente, que pode ser muitas vezes muito mais caro. Mas o básico, nunca baixei de luta. Então você não precisa comprar, você não precisa de um supermercado especial, aquele da Pintique, aquele supermercado pequenininho, aquele tipo de supermercado boutique, que você vai encontrar blueberries, vai encontrar crocos orgânicos, aspargos orgânicos, que é mais caro aspargos, né? Você não precisa disso, por quê? Porque nenhum tipo desses alimentos vai fazer você perder peso. Agora, se você tem condições, ótimo, toma-se, como que você gosta? Você pode comprar bolério? Compre. Você pode comprar um que? O super caro? Compre. Você pode comprar um arroz peruano, que tem um gosto diferente? É bem mais caro, é quatro vezes mais caro que um arroz tradicional? Compre. Agora, você não vai perder peso por causa deles. Pode ter um sabor diferente, você pode gostar deles, mas benefício para a sua saúde, estamos falando de emagrecer, perder peso. Para perder peso, não tem diferença. Zero. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri